e nesse vídeo nós vamos conhecer duas obras de requalificação de espaços públicos aqui na cidade também vamos falar de uma situação delicada para metrópoles grandes como salvador e outras capitais que são os moradores em situação de rua tudo isso não vou rápido aqui na comunidade VDS e por aqui falamos sobre cultura arquitetura problemas sociais como esses fotografias vídeos e imagens aéreas e muitas coisas também só para você entender tudo que se passa por aqui e não é por nada não mas é melhor você se inscrever nessa comunidade e também ativar o Sininho para entender a dinâmica desse canal eu sou Joa Souza sou fotógrafo aqui no canal costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí são imagens como essas que disponibilizam para agência de estoque mas o negócio é o seguinte hoje vamos documentar duas obras de requalificação de espaços públicos aqui na cidade estou falando da reforma do terminal da Kidapan e da rua Cônigo Pereira que juntas tiveram um orçamento de 24 milhões e 600 mil reais com recursos da própria prefeitura a proposta desse vídeo é gerar discussão sobre um fato social que são as pessoas em situação de rua esse é um problema de muitas cidades grandes como aqui em Salvador para você que mora aqui sabe do que eu estou falando mas se você é de outra cidade eu vou dar segmento ao vídeo e você vai entender Pois bem para quem passa na região do aqui da banda desde 16 de setembro de 2022 vai notar uma grande mudança nesse antigo terminal de ônibus essa obra de requalificação promovida pela prefeitura tem uma uma praça uma área de convivência e uma quadra poliesportiva a obra custou cinco milhões e novecentos mil reais em recursos da própria prefeitura no projeto são cinco mil metros quadrados onde foi retirada antiga cobertura metálica requalificação asfáltica das ruas e entorno pavimentação passeios e equipamento de lazer tudo bem lindo e aleijado com novos quiosques para venda de lanches alguns deles sem funcionamento até hoje e tem um motivo para a ausência dessa operação desse equipamento e vou descrever daqui a pouco outra obra que já está em uso desde 21 de agosto de 2020 são as melhorias da rua Cônico Pereira o local passou por intervenção na infraestrutura e urbanismo no trecho entre o Largo do Dois Leões e aqui da ban para essa qualificação foi investido 19 milhões e 700 mil reais dos cofres do município e no local foi feita a substituição do pavimento passeio ciclovias micro e macro ordenagem no canal instalação de equipamentos urbanos iluminação pública e paisagismo os passeios foram alargados anos ganhando concreto de piso intertravado além de meio fio em granito tudo feito com projeto elaborado pela fundação Mário Leal Ferreira essa região fica em frente à antiga rodoviária de salvador que foi desativada desde 1974 por muitos anos essa região vinha sofrendo com abandono ao olhar do mar público no período de chuvas era bom nem pisar por aqui era certeza de alagamento das vias e era aquele miserê tudo lindo aqui de cima dessas imagens aéreas mas lá embaixo a realidade é dura e delicada essa região há anos vem sendo ocupadas por seres invisíveis aos olhares da Secretaria de Associação Social dos governos são seres humanos que estão exposto ao relento a sol e chuva jogado nesse locais dormindo em barracas improvisadas e também marquise de prédios ou embaixo de viadutos todos nós sabemos que essa população invisível ao poder público tem histórico de uso de álcool e droga o que gera outro problema o afastamento dos cidadãos de bem que não se sentem confortáveis para usar os espaços públicos que foram revitalizados isso justifica o não funcionamento dos quiosques do aqui da ban e também o fechamento de empreendimentos na Avenida JJ se abra abaixo dos sapateiros e não é da agora que a baixa dos sapateiros e regiões vem sofrendo com a fuga de clientes ocasionando fechamento de várias lojas desse tradicional centro de compras nos discursos dos dois prefeitos durante a inauguração das obras não se falou em momento algum em ajudar os moradores de rua e eu não estou aqui para botar gosto ruim nas coisas toda obra de requalificação de espaços públicos e eu não estou aqui para ensinar a missa ao vigário na prefeitura tem secretarias que cuidam disso e sabem muito mais desse problema e tem suas metodologias para a solução dessa demanda acredito que recursos financeiros para isso não deva faltar também já que usou quase 25 milhões do próprio caixa para custear essas duas obras bom eu acho que eu estou é falando demais o problema é que eu acho que eu tenho uma língua maior do que meu corpo e como sempre digo eu não sou baú para guardar segredo deixa eu fazer um parêntese para indicar o canal do meu filho do seu urso eu também faço a edição dos vídeos desse canal que esse jovem de seis anos cria você pode acompanhar por esse endereço e o link também está na descrição mas continuando com a nossa documentação e deixa eu aproveitar para falar uma coisa importante a produção desse trabalho não conta com patrocínio de nenhuma empresa ou órgão público o que tenho é o pouco que a monetização do YouTube me dá que não é suficiente para dar segmento a essas novas produções portanto sempre peço ajuda de vocês que assistem gosta dos meus vídeos nem precisa ser uma fortuna qualquer valor já é um bom empurrão pode ser um dois três dez reais mas se também quiser comparecer com aquele empurrãozinho maior e quiser liberar uma onça pintada uma garopa ou aquele lobo o Guará que está solto aí na sua conta bancária deixa comigo que eu fico é elétrico para fazer novas produções sua oferta pode ser por meio de pics ou PayPal a chave é esse meio que tá aí mas se quiser fortalecer com aquele valeu demais sapeca o pics injeta o PayPal ou detona com aquele valeu demais não não deixa a minha voz calar e tenho muito acrescentar nesse canal jovem mas tá feito desabafo e também a documentação dessas duas obras de requalificação da nossa cidade do Salvador da Bahia perdoe se eu falei demais mas pode ter certeza que o objetivo desse humilde canal é sempre buscar o melhor para nossa nossa cidade e para quem nela vive no meu ponto de vista discussões como essas abordadas nesse vídeo pode ajudar e muito em políticas públicas o meu Instagram é sempre aberto para quem deseja fazer parcerias deixar dicas de sugestões para outros vídeos e também se quiser falar algo pessoal comigo se precisar de imagens desse planeta chamado Bahia eu tenho bastante se precisar de fotógrafo para suas pautas me chama que eu vou e pense em direitinho ajudar financeiramente esse canal que pretende documentar muito mais dessa cidade sapeca o pics capricha o PayPal ou detona com valeu demais também não esquece de sapeca o like que ajuda na disseminação do meu trabalho se ainda não faz parte dessa comunidade não perde tempo e também ativa o Sininho comenta o que achou desse trabalho se puder usar hashtag VDS no aqui da ban desse desse modo tenho certeza que você tá acompanhando meu trabalho se puder também indicar meu trabalho para seus coleguinhas assistirem isso é uma grande ajuda que você me fala jovem mas agora acabou o milho acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo